o Independiente Del Valle tem um projeto tão sólido que até o esquema tático se manteve ao longo das últimas temporadas num 532 que com a bola se torna um 3142 que eu vou mostrar ao longo da análise então o Independiente Del Valle joga uma linha de 5 quando tá em fase defensiva constrói muito desde a defesa com os zagueiros e o goleiro participando ativamente da saída de bola com os alas um pouquinho mais baixo esse trio de meio campo que vai ser muito importante para essa construção de jogados com os zagueiros eles sempre tentando achar o homem livre né o jogador que vai estar desmarcado para receber esse passe as costas da linha de marcação e é um time que apesar de gostar de ter a bola sempre que tiver espaço vai tentar acelerar o mais rápido possível treinador é o Martin Anselme ex-auxiliar do Miguel e o Ramires que utiliza muito goleiro na saída de bola tem como estratégia de fato essa atração do adversário toca no volante né o primeiro homem à frente da linha de zaga e esse meio campista toca para o zagueiro de frente para o lance aqui nessa jogada inclusive da errado porque o jogador do meu lugar ele faz a falta mas a ideia é muito clara você atrai o seu adversário e sai jogando por baixo com o goleiro como ele gera essa atração vai poder muito inverter essa bola sempre vai ter alguém livre para receber esse passe então o time não tem problema em quando começa a ser pressionado tocar com o goleiro o Dida Ramires ele vai muito bem nessas jogadas né encontrando esse passe ó como quebra muitas linhas os atacantes a dupla de ataque é muito móvel para gerar esse tipo de apoio vou mostrar para vocês ao longo do vídeo como eles conseguem gerar apoios e criar espaços e nesses pequenos espaços tirar da pressão ó quatro jogadores do meu lugar pressionando abre a bola do lado o zagueiro vai conduzir o ala que tiver mais aberto então time que costuma sair jogando desde a defesa com passes curtos zagueiros incumbindo encontrando esse passe toques rápidos e aí vai encontrar essa finalização de média distância time que constrói muito dessa forma com os zagueiros participando ativamente vejam como o zagueiro aqui ó o Segovia ele já vai ver o desmarque do companheiro né esse facão as costas da defesa adversária e ele já vai dar um passo que vai quebrar todas as linhas de defesa adversário do meio do ataque da defesa passa por todo mundo por jogador receber a bola e buscar essa finalização para tentar encontrar o gol é um time que trabalha inclusive até mesmo bola longa né porque as vezes você está construindo com os três atrás time adversário tá muito fechado mas dá espaço as costas e esses alas tem muita liberdade para fazer o que movimento de facão recebe as costas da defesa como acabou passando muito do lance ele toca para trás vem a finalização e antes de eu seguir falando sobre a equipe do Del Valle a fazer ofensiva do time aproveita para deixar o like para o YouTube entender e divulgar ainda mais o vídeo de hoje agora vou mostrar os gols então dessa equipe que utiliza o goleiro ó time foi pressionado utiliza o goleiro de uma bola longa o ala já recebe essa bola e aí os jogadores eles têm muito essa ocupação de espaços né o meia por exemplo ali um dos meio campista já sai daquele setor porque ele vai atrair a marcação vai tirar um volante daquela zona passa em profundidade então volante recebeu essa bola agora prestem atenção porque se esse volante acompanhou meio campista do Del Valle vai ficar desguarnecido aonde a entrada da área e é justamente essa zona que é muito importante para o Del Valle buscar cruzamentos não busca cruzamento para pequena área busca cruzamento para trás para o jogador receber e já buscar esse tipo de finalização mais uma vez sob pressão então time que consegue sair muito bem sob pressão sai sob pressão bola longa as costas da defesa os atacantes eles têm muito essa qualidade técnica para que para dominar a bola em profundidade já criar mais uma vez um dos meias chegando dentro da área buscando essa finalização após um jogo mais longo agora eu vou falar dos atacantes né que geram muitos apoios ao atacante saiu da área gera o apoio vai atrair a marcação do zagueiro só que ele atrai essa marcação a dominando a bola porque aí o zagueiro vai querer marcar né vai ficar acompanhando ele na marcação toca atrás e aí quem é que vai infiltrar naquele espaço vazio o atacante tirou o zagueiro daquela zona passe né em profundidade vejam como é que o Del Valle já chega na área adversária então quando tem marcações individuais é muito bem manipulável né então o Del Valle consegue manipular muito bem as marcações individuais para criar oportunidades de gol defender um 32 né também se eu falei que joga 1532 que virou 3142 defendem 532 os dois atacantes vão tentando induzir o time por lá do campo mas tem alguns detalhes mais importantes do que simplesmente esse sistema tático para fase defensiva a linha de defesa joga muito alta a linha de defesa joga praticamente no meio campo para impedir né o adversário de respirar e com os jogadores sempre muito bem perfilados para fechar uma bola na profundidade para fechar essa bola as costas da defesa né inicia essa pressão o processo de pressionar o adversário gerou inclusive alguns gols para equipe do Del Valle aqui induz ao erro né acaba saindo errado ali o jogador do Galácio então aí você tem a finalização já de primeira mas o time é bem interessante que por exemplo a bola entrou do lado direito o ar daquele setor já sobe pressão né subiu a pressão no lateral adversário induz a levar para o outro lado time vai levar essa bola para o do outro lado sobe pressão mais uma vez aos meias estão muito bem pressionado subiu a pressão linha defensiva lá em cima jogadores individualizam ali no setor da bola marcação recupera em alguns momentos é bem interessante perceber que pode defender até um 442 como é que isso funciona com o ala lá do lado esquerdo baixando o Segovia aqui já foi lateral esquerdo de origem né sobe vem para o lado um pouquinho mais o time defende em 442 mas essa dinâmica de defender em 442 foi muito utilizada pelo Renato Paiva que era o treinador anterior e que a gente fez um vídeo explicando exatamente como funciona essa marcação em 442 subindo a pressão e que basta você clicar aqui nesse card para entender análise quando jáuerétais coisas nos funcionaram e ? Federation